Salve, rapaziada! E hoje, no sábado, na Brasa, vamos fazer essas duas pecinhas aqui, ó. Estinco de cordeiro. Bora lá? Bom, rapaziada, e o estinco, né? Como é conhecido também como osso buco, né? Também acho, a gente gera, o pessoal faz com ele cortado. A gente vai fazer essa peça inteira, tá? Então, essa parte aqui do cordeiro, ele é conhecido também, né? Como na canela, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas é a canela do cordeiro, seria. Então, ela tem um osso mais duro. Um osso não. Uma carne um pouquinho mais dura. Então, a gente vai precisar assar por um período um pouquinho maior de tempo. Por um tempo, com a temperatura mais baixa, com o tempo prolongado. E para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai botar essas peças no papel alumínio e vai deixar ela no braseiro aí. O braseiro já está queimando. Já está pegando uma temperatura aí na Firebox. Estou usando apenas carvão agora, tá? Porque, como eu não quero defumação, ele está enrolado no papel alumínio. Então, pode ser feito no carvão mesmo. E daí, no final, depois, quando a gente vai grelhar, daí sim a gente pode botar um pedacinho de lenho. Vamos pegar, então, um pedacinho de papel alumínio, né? Vamos estar cortando aqui. E a gente vai temperar as peças independentes aqui, né? Vamos ver... Eu acho que eu errei até na medida aqui do papel alumínio. Depois eu bolso mais uma volta. Então, para temperar... Eu vou usar o sal de parrida normal, tá? Daria para usar aqui, a gente tem o sal de temperos com ervas finas também. É muito bom no cordeiro. Mas hoje, vamos dar uma mudada, né? Um pouquinho de sal. Na verdade, eu podia aplicar primeiro um azeite de oliva. Espalhar na carne. Para ela pegar bem o gosto. E aí sim, agora, entrar com o sal aqui no estínculo de cordeiro. E aqui, nossas duas peças prontas para ir para o fogo. Esperar o braseiro chegar a uma temperatura. A gente vai puxar para baixo da grelha. Temperatura um pouquinho mais alta, né? Então, vamos subir. A grelha já está aí. Aqui ela deve estar a uma altura de uns 15 a 20 centímetros do braseiro. Então, eu vou deixar ela com fogo bem baixo. Beleza? Só aguardar e já mandando para o fogo. Bom, pessoal. Aqui, então, o fogo já pegou o braseiro ali. Então, eu vou começar puxando aqui um pouco de braseiro para baixo. A gente vai puxar muita coisa, porque como nós vamos fazer uma temperatura mais baixa, né? Está aqui ela quase muito alta. Então, eu vou puxar um pouquinho mais aqui. Só vou usar um pouquinho, um espacinho da parilha. Para não perder a temperatura, tá? Eu vou botar ele um pouco fora aqui do... Eu vou botar ele em cima do braseiro, tá? Depois, quando baixar, a gente puxa ele mais para cima. Aqui eu vou botar essas duas peças de pé. E vamos deixar ele. Eu acredito que aproximadamente aí, duas horas, duas horas e meia, dentro do papel alumínio. Vamos deixar ele. Depois, a gente tira e finaliza aí, para dar uma coloração legal na grega. Beleza? Agora é aguardar. Vamos tomar aquela gelada. Bom, pessoal. Enquanto aqui está assando nossos xingras, vamos aproveitar o braseiro. E fazer um acompanhamento, vamos fazer um purezinho de batata, tá? Então, peguei uma batatinha aqui. Vamos largar aqui. Não precisa nem botar ela no papel alumínio. Até facilita para a gente ver o ponto da batata, né? E ficar só cuidando para ela não queimar. Então, quando ela estiver pronta, a gente só vai para o andar de cima. Deixa ela mantendo só a temperatura. Temperatura aqui da brase está bem baixa. Pode ver, a gente consegue deixar a mão. Então, não está muito alto. Então, é controlado a temperatura mesmo aí, por duas horas, duas horas e meia. Para nós ver como vai ser essa peça aí. Bom, rapaziada, já passou em torno de umas duas horas e mais ou menos umas duas horas e quinze aí. A gente botou o xingra. A temperatura sempre ficou bem baixinha. Tá? Bota, segura a mão aqui tranquilamente. Agora, eu dei uma aumentada do fogo aqui. Para depois eu dar uma grelhada dele, então eu precisava fazer um braseiro, né? Já estava quase que acabando. E até finalizar, eu vou pegar nossas batatinhas aqui e vou fazer um purê bem rapidinho aqui, bem simples. Só vou tirar a casca aqui e já vamos fazer um purê de batata bem basicão mesmo. Não vou nem passar a receita aí. Não tem muito segredo não. Finalizei o purê, né? Tirar um pouco aqui de suas... Dar uma limpaza na mesa aqui para nós receber os estincos. Vou botar nosso purê aqui também. Sal também não vai precisar. Vamos deixar a mesa limpa. E vamos puxar aqui. Cuidar um pouco. Tá? Um pouco quente. Vamos abrir aqui. Para ver como ficou o nosso estínculo de cordeiro. O cheiro está bom já. Então está aqui uma peça. Essa aqui é a parte melhorzinha. Aqui já começou a soltar aqui um pouco mais, né? Essa peça aqui, como tu falei, é uma peça... Nós falamos, né? É uma peça mais fina. Está com cheiro muito bom. E agora é... Vamos tirar outra aqui. Para ver se ela deu o mesmo... Você tem que cuidar que está quente. Tiramos aqui também, ó. Essa aqui é a melhor parte, né? Ela já está cozida. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou puxar um braseiro. Nós vamos finalizar essas peças aqui na parrite. Braseiro forte. Agora vamos pegar... Nossas duas peças de estínculo aqui. Tá, legal a braça. Tudo cheiro. Agora é aguardar. Vamos deixar ela assando aí até ela... Dar aquela grelhada legal. Para nós finalizarmos esse nosso próprio. Bom, rapaziada. Finalizando aqui o assado. Vamos tirar essas peças aqui. Deixa eu achar o pegador. Então, eu vou tirar aqui... Duas peças. Uma eu vou montar um prato aqui. Essa aqui eu vou montar o prato. Deixar ele bonitinho para servir. Vamos deixar ele de pé assim, ó. E aí? A gente pega... Um pé de batata. Essa aqui eu vou servir para a patroa daí, né? E aí, ó. E a outra... Vamos provar, né? A outra vai para a prova. Para nós ver... Se ficou bom... O tal do estinco de cordeiro. Está um pouco quente aqui. A peça que a gente mais... Né? Essa aqui é a mais... Mais macia. Vamos tirar aqui. E vamos provar o tal do estinco. Muito bom. É uma carne mais forte do que a paleta, né? Acho que tem um gosto muito mais forte. Tirei outra partezinha aqui para ver. É aqui do músculo. Aqui, ó. Essa partinha aqui é um pouco mais dura, né? Esse músculo aqui. Mas... Muito saboroso. E a outra parte da carne aqui... Meu Deus, um gosto sensacional. Para quem gosta de cordeiro... Fantástico. Muito bom. Baita... Pedida aí para início de 2021. E é isso aí, rapaziada. Vamos mostrar aqui. Espera aí. Vamos mostrar um... Vamos mostrar mais de perto aqui... Como que ficou. Olha aqui, ó. Um pratinho para servir. Para a patroa. Um estinco de cordeiro. Se ela gosta de uma carne mais forte. É isso aí, rapaziada. Esse faz mais um sábado na Braz. Tamo aí semana que vem. Fechou?